E amigos, eu sou o Tato, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaquim Life na Semana Avaquim, começando hoje a Semana Avaquim, então vamos ter 7 vídeos de Avaquim. É muito vídeo pra vocês. E vamos de bônus diário que eu posso ganhar até 300 Avaquim. Quais as chances disso acontecer? Eu acho que são quase negativas. Porém tem aquele ditado, se você quer ganhar alguma coisa na roleta, você é o que? Fala mal da roleta. E eu odeio essa roleta, eu odeio tudo. A roleta é o pior mal do mundo. Se o mal existe no mundo é por causa da roleta. Então vamos só dar a roleta e vou ganhar. Ah, 150 até que foi bom. Não vou reclamar não que ultimamente eu tava só perdendo dinheiro. Era só 50, 50, 50. Então até que tá bomzinho. No último vídeo de Avaquim Life vocês viram que eu fiz esse look meio fogosa para estar dando em cima daquele menino lá no quarto. Fiquei dançando com ele. Deixa eu ver inclusive até nas minhas mensagens, se ele mandou alguma mensagem. Olha, tão me cobrando aqui, mulher. Olha os presentes, cadê os vídeos abrindo? Meu, tu nem vê. Ou seja, estou precisando gravar esse vídeo e muitos mais vídeos. Porque na Semana Avaquim eu vou ter que gravar 7 vídeos de Avaquim. Então é muito vídeo. Então o que vocês podem fazer? Já deixar seu gostei aí embaixo para a gente estar tentando bater pelo menos 10 mil likes. Que é para me manter animado na Semana Avaquim. Se inscreva no meu canal para vocês estarem recebendo mais vídeos. Inclusive já bora bater uma próxima meta aí da próxima Semana Avaquim. Com 780 mil inscritos eu vou fazer a próxima Semana Avaquim. Então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda eles se inscreverem no canal se vocês querem logo a próxima Semana Avaquim. Para a gente fazer acontecer. E deixem nos comentários que vídeo vocês querem que eu faça aqui no Avaquim Live. Se vocês querem que eu faça alguma trollagem. Ou algum desafio. Deixem nos comentários ideias que eu vou estar lendo. Dando coraçãozinho. E vou estar gravando esses vídeos para vocês, ok? Então vou sim gravar esse vídeo abrindo presentes. Se o Alec está falando com você na cama, deve ser um prazer mesmo. Meu Deus, esse meu é safado. Olha o Alec, gente. Máfia, checkmate. Ele é da máfia. Ai, que medo. Ele tem um charu lá. Ai, que bonitinho. Olha lá. Crescer é o processo. Gente, eu acho que eu estou apaixonada. Minha vida vai virar igual aquele filme lá que o mafioso vai ser com essa mulher. Vai ser a Lala Furiosa. Temos que testar então para ver se vai ser um prazer. Ai, hoje eu estou bem na safadinha. Ai, o Tu está me explicando aqui como funciona aquele pega-pega. Olha, ele falou. Claro, primeiro encontra um lugar bem escurrinho. Depois chama a pessoa de sua presença e a mágica acontece. Porém, tem que ter uma cama para a brincadeira dar certo. Eu estou passada. Gente, a brincadeira do pega-pega é pega-pega mesmo. Será que ele quer trair a namorada dele comigo? Nossa, achei interessante essa brincadeira. Será que tu um dia consegue me mostrar pessoalmente? Gente, esse menino ele quer muito ficar com a Lala Furiosa. Ele é muito safado. Vamos combinar uma coisa aqui. Que se ele gostasse da namorada dele, primeiramente ele nem ficaria mandando mensagem para outras meninas falando dessa brincadeira do pega-pega. O pior é tudo que ele mandou aqui falando no lugar bem escurinho, falando de mágica, acontecer com cama. Eu senti que ele está dando em cima da Lala Furiosa. O que vocês sentiram? Eu senti que tem uma pegada aqui meio dando em cima. Ah, e aquele menino Daniel que ele estava falando se eu era a menina do YouTube, ele está falando que acha que é eu. Não sou eu não, eu não gravo vídeo para o YouTube. Olha a Manu Odiosa falando assim, amiga, você é muito burra. Usa a insígnia de vampiro nível 2. A fake não vai ter como copiar, pois ela começou a jogar agora. Esse signo é do Halloween passado, então ela não tem. Nossa, será que a Manu Odiosa está dando uma dica certa? Ah, mas se bem que eu gosto tanto dessa insígnia aqui, mas vamos mudar já que a Manu Odiosa está mandando eu mudar, eu vou mudar. Espera, mas qual é essa aqui de vampiro nível 2, será? Sempre quis ganhar essa insígnia aqui da estrela da moda, mas faz tempo que eu não faço concurso de moda aqui no Havaquim. Nossa, essa aqui da harmonia nível 2 é bonita também, ó. Mas vamos combinar que faz tempo que o Havaquim não solta assim uma insígnia belíssima. Mas vou colocar aqui a minha de vampirinha, então. E vou mudar essa hashtag da Lala Furiosa, então. Tá essa coisa de querer namorar e eu não quero mais namorar, não. Ultimamente eu tô mais pra dar golpe nos meninos, eu quero é beijar todo mundo. Então a minha hashtag vai ser, deixa eu pensar. Ah, eu vou colocar a minha hashtag, uma coisa assim, vulgo malvadona. Por causa daquela música que tá rita no chama, tem vulgo malvadona. E eu amo essa música, é uma música assim, bem na vibe da Lala Furiosa, de bola rebola. E olha, eu tô chegando quase o cinto... Aliás, quanto vai ficar o quê? Cento e dez... Eu não sei nem calcular isso aqui, gente. É muito número, eu não sei nem falar. Mas a Lala Furiosa tá famosinha. Aí, vou falar aqui que a Manu de Oz é muito inteligente, só não é mentira. Porque ela quer fazer rivalidade com a Lala Furiosa. E Lala Furiosa é a Lala Furiosa. E vamos então aqui nos locais sociais. Bora ver o que que tá rolando de bom aqui. Deve tá tendo um evento ainda, bora ver aqui no acampamento. Bora, eu estar fazendo a missão diária de hoje. Olha, o povo já tá com a insígnia desse evento. É impressão minha, gente. Como o povo já tá com a insígnia? Ai, tem um menino aqui bem bonitinho. Nossa, que bem bonitinho. Ai, gente, meu sonho é emagrecer pra ficar igual esse menino aqui. Olha, ele é muito bonitinho. E ele parece eu, só que eu tô assim um pouco acima do peso. Ó, vê se eu não pareço ele, ó. Mas vamos ver o que que tem o furo. Ah, você tem que dar uma... Ah, mas a gente já foi. Ué, ele tá falando pra eu ir lá no palco. Ué, o mesmo evento da última... Ué, eu já vi aqui nessa DJ no outro vídeo. Ah, não quero ouvir música, não. Eu já fiz isso aqui, gente. É esse o evento? É. Tava esperando algo mais legal. Deixa eu subir aqui no palco pra eu ganhar os pontos. É disso que eu estou falando. Que ambiente maravilhoso. E ganhei o meu segundo ponto, ué. O evento tá meio sem graça, viu? Tá esperando uma coisa diferenciada. Mas, cara, como o povo já tem 12 pontos? Não faz nenhum sentido. Será que tem como fazer outro evento aqui e ganhar mais pontos? E como o povo já tem tanto ponto assim, meu Deus. Não, oferta, não. O povo deve ter coisa VIP, não é possível. Tá aqui comprando uma coisa... Olha! 15 reais pra comprar aquela asa. Que legal. Desbloqueei recompensas exclusivas. E a saída VIP epic com essas fabulosas asas do festival. Mano, tá baratinho. 20 reais pra comprar uma asa nova. E é VIP. Eu vou ser VIP. Ah, será que eu compro? Ah, e é 20... Gente, se vocês quiserem, comenta aí. Eu estou tentado a comprar. Porque eu vi uma menina usando a asa e ela não é feia. Olha, tem o tal de Jason Flango falando comigo. Esse menino aqui, ó. E aí? E aí? Nossa, mas ele é bem do feio. Ele é feio ou é bonito? Deixa eu ver aqui o perfil dele. Ah, é, gente. Ele é meio diferenciado. Você vê diferenciado. Aí, já vou fazer o quê? O teste de interesse com ele. Será que ele é interesseiro porque ele viu minha asa? Ah, ele está falando de boa. Ai, gostei dele. Estou bem, e você? Ai, vai que vai ser meu futuro namorado e eu não sei. Ai, vou até ficar aqui encostadinha, assim, nas pilastras. Porque eu sou abusada, né? Eu sou famosinha. Então, eu tenho que ficar com o posto de famosinha, ó. Ai, nem estou ligando pra esse menino, me gadando. Olha lá, estou bem suave ouvindo minha música. E ele está aqui, me olha lá. Ele está tentando me seduzir. Opa, eu tenho mais menino bonitinho aqui. Opa, oi, oi. Bonita é uma palavra muito forte, na verdade. Olha, ele falou, que bom que você está bem, KS. Estou bem também. Olha, ele chegou bem pertinho de mim. E aí, o que está fazendo de bom? Olha, falando, falando contigo, né? E tu? Ai, estou bem de bobeira hoje. Estava querendo, curtindo uma festinha. Ai, eu não sou boba nem nada. Mas esse menino daqui é gente boa. Olha, a Manu Odiosa agora está falando. Pronto, agora fake nenhuma vai ficar enchendo o saco. E por que você está me ajudando? Achei que fôssemos inimigos. A Manu Odiosa está bem da esquisita e querendo ajudar a Lala Furiosa. Ai, eu não caio nesse papi da Manu, não, hein? Isso, a Estela, nossa, esse quadro está horrível. O da festa junina está mais bonitinho. Gente, mas o povo do Avaquim, eles também não falam bem de um efeito que o Avaquim faz, né? Olha, ele falou, eu sou meio novato nesse jogo aqui. Será que tu não topava me ajudar a entender um pouco esse jogo, não? Ai, pois eu ensino bem do bonitinho, viu? É, agora é o teste do interesse, ele sabe que ele é interesseiro? Ah, posso te ajudar sim. Tem um tempinho que joga, KKK. O que está precisando de ajuda? Ai, se ele for safado, ele já ia falar, ai, estou precisando de um beijo na boca. Ai, será que ele é safado? Ó, a Manu falou, porque amo ajudar os pobres. E aquela fake acha que é que estamos acima e ela embaixo. Ai, gostei da Manu. Faz o L de lacre. Vocês também são lacreiras, tem que fazer o L. Oh, o Jason. Ah, pô, estava precisando só de uma pessoa para conversar mesmo. Só falei isso para puxar assunto, KKK. Mas e aí, tem quantos anos? O pior é que ele escreve de um jeito que ele parece ter mais... Será que ele tem mais de 18 anos? Por favor. Ah, KKK, ainda bem que tu veio puxar assunto, então. Eu tenho 18, e você? O quarto estava um pouco chato sem você aqui. Ai, gente, eu comecei a engadar o menino. Não sei nem quantos anos ele tem, eu estou nervosa. Ai, gente, esse é o momento da revelação, que eu já começo a tremer. Quando chega nesse papo de idade, eu começo a ficar assim, eu fico nervosa. Eu já imagino o quê? A polícia batendo aqui na porta do meu quarto assim, ó, vai, você está preso. Ai, meu Deus, ele falou assim, Ih, KKK, meu Deus. Gente, a casa caiu. Ele deve ter uns 15 anos, será? Meu Deus do céu, eu estou nervosa. Meu Deus! Eu vou ser presa, aí eu vou até correr, aí eu vou até correr, gente. Ai, eu não quero ser presa, eu não quero ser presa, eu sou muito novo pra isso. Eu não quero ir pra cadeia, né? Eu vou ficar aqui. Ai, eu vou ficar aqui na bancadinha escondida. Eu vou me esconder. Pois é, tava vendo tu ali de bobeira e vi conversar contigo, até porque sou novo e quero conhecer pessoas novas. Ai, gente, eu quero ir embora desse quarto, agora eu tô traumatizada, meu Deus, cara. Eu tô pra desistir de encontrar o amor da minha vida aqui no Hava Key Life, porque sempre quando eu pergunto a idade, é um murro que eu levo. Eu vou desistir, gente. Lá na Friosa tá destinada a ficar apenas o que fazer no barraco. Olha, tá perguntando se eu jogo algum outro jogo sem ser esse. Só falta essa criança querer me chamar pra jogar coisa com ele. Porque ele é muito legalzinho, gente. Ai, porque ele tem essa idade, cara. Meu mundo caiu, nunca vou encontrar o amor da minha vida. Não, legal que tá todas as meninas reunidas aqui à minha volta, só porque eu tô gadando o menino, é? Nem gadando eu tô, tô conversando de boa, ó, gente. Calma aí, calmou. Calma aí, Polícia Federal. Eita, que isso? Ele tá falando palavrão comigo, ó. Sabe quem tava tentando me mandar o número dele? Eu tô achando que eu vou correr ali bem pro portal. Pera aí, vamos correr lá no portal. Até porque depois que eu descobrir a idade desse menino, eu não quero ficar dando muito papio pra ele, não. Eu vou correr aqui pro portal, vou viajar, porque eu quero terminar o evento hoje, finalmente. Hoje é dia de terminar esse evento pra eu nunca mais ver esse evento na minha vida. Ó, tem os menino bonitinho que ainda fazendo evento. Eu acho que o único que eu ainda não terminei foi o do Apolo, se não me engano. Ó lá, terminei. Então, o do Apolo também ganhei alguma coisa ali. Eu acho que é isso. Eu acho que a idade eu já tinha terminado, mas eu vou lá conferir. Mas será que tem alguma coisa comemorativa quando você termina tudo? Depois comenta aí se rola alguma coisa comemorativa depois que você termina o evento. Porque eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que será desse menino? Será que ele era interesseiro? Não se esquece de se inscrever no meu canal aí pra estar acompanhando a Semana Vaquinha. Também me siga nas minhas redes sociais pra estarem me mandando ideias por lá também, me cobrando os vídeos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho